Olá, estamos de volta com outras notícias do executivo federal. Foi assinado agora há pouco entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan o contrato para o desenvolvimento da vacina da dengue. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia em São Paulo. O valor investido será de 100 milhões de reais. Quando estiver pronta, a vacina vai proteger as pessoas contra os quatro tipos de dengue. Na ocasião, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre as parcerias para desenvolvimento da vacina contra o Zika vírus. Nós temos feito um conjunto de parcerias. Temos feito uma parceria. O Instituto Biomanguinhos e o Instituto Evandro Chagas estão fazendo uma parceria com a Universidade do Texas para desenvolver uma vacina contra o Zika vírus. Nós tivemos um contato com o governo americano e, na semana passada, na quinta e na sexta-feira, esteve aí tanto o representante do Instituto Nacional de Saúde como o do FDA, o nosso equivalente da Anvisa e também a secretária de Saúde dos Estados Unidos. Amanhã nós teremos uma reunião com a Margaret Chan, que é a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde. Com isso, nós pretendemos ter uma série de caminhos para chegar a essa que é uma questão decisiva, que é a vacina também contra o Zika vírus. E acredito que o desenvolvimento que hoje nós assinamos, que foi a segunda assinatura, é algo bastante relevante, porque é um soro, o soro que pode permitir o tratamento das pessoas que foram contaminadas, contagiadas com o vírus Zika. Muitos beneficiários do programa Bolsa Família agendaram o horário para retirar o conversor e a antena de TV, materiais necessários para receber o sinal digital nos televisores antigos. Os equipamentos serão entregues gratuitamente pelo governo federal. Desde janeiro deste ano, começou a ser feita a entrega dos kits com conversores para o sinal digital de televisão a beneficiários do programa Bolsa Família de nove cidades da região metropolitana do Distrito Federal, como aqui no município goiano de Lusiânia. Os beneficiários precisam agendar o recebimento e podem fazer até um treinamento para aprender a instalar esses aparelhos, que trazem mais qualidade de som e de imagem aos televisores. A dona Vanderlina veio aqui hoje, ela fez o agendamento e veio aqui hoje para receber esse aparelho. Bom, dona Vanderlina, o que a senhora espera desse aparelho? Eu espero que seja melhor, né? Porque a minha televisão só está pegando um canal só. Ah, é? Uhum. Aí foi fácil para fazer. A senhora acha que vai melhorar? Eu acho que vai. É, né? Uhum. Tá bom, muito obrigado. Bom, e a previsão é que o sinal analógico de televisão seja desligado aqui nas cidades do entorno do Distrito Federal em outubro deste ano. De Lusiânia, em Goiás, João Pedro Neto. A Base Comum Curricular é uma ferramenta que vai ajudar a orientar o currículo de mais de 190 mil escolas de educação básica em todo o país. Com ela, instituições de ensino e professores terão um importante instrumento de gestão pedagógica e as famílias poderão acompanhar mais de perto a vida escolar dos filhos. A Base Nacional Comum Curricular é considerada pelo governo um dos pontos mais importantes do Plano Nacional de Educação, porque estabelece o conteúdo que todos os alunos de educação básica devem aprender. Desde que começou a ser debatido, o projeto já recebeu mais de 10 milhões de contribuições na página da internet. A decana de extensão da Universidade de Brasília, Therese Hoffmann, coordena a equipe de pesquisadores que analisa os dados. O nosso trabalho é garantir que todas essas colaborações sejam repassadas efetivamente para os analistas e depois para os estados, para que eles possam, com base nessa informação, ter uma tomada de decisão. A Base Nacional Comum Curricular define os conhecimentos essenciais que todos os estudantes brasileiros devem aprender, desde a creche até o fim do ensino médio. A Base será usada para criar um currículo para mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país. E também estabelece quais conteúdos devem ser ensinados em matemática, linguagens e ciências humanas e da natureza. Língua Portuguesa recebeu o maior número de participações na página da Base Nacional Comum Curricular. A maior parte das contribuições sugere trabalhos para cumprir a meta de alfabetizar todas as crianças brasileiras até os oito anos de idade. Segundo o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Manuel Palacios, a Base Nacional Comum Curricular vai ajudar a diminuir as disparidades nos níveis de ensino dos estados brasileiros. O que vai acabar com essa desigualdade é o esforço da sociedade brasileira de enfrentá-la, o esforço dos professores, o trabalho cotidiano que os profissionais da educação realizam em todo o país. Agora, a criação de um compromisso de todo o país, de toda a sociedade, dos seus profissionais que atuam na área da educação com objetivos bem definidos, isso certamente é um grande impulso nessa direção. As sugestões de mudanças para o currículo comum da educação básica podem ser enviadas para o endereço base-nacional-comum.mec.gov.br até 15 de março. O tiro esportivo paralímpico vive um momento especial. Pela primeira vez, o Brasil terá para atletas classificados de forma direta ao alcançar a pontuação mínima em competições com a chancela do Comitê Paralímpico Internacional. A repórter Paola De Horti conversou com um desses atletas. Vamos conferir. O Brasil tem uma longa história com o tiro olímpico. A primeira medalha que o país ganhou em uma Olimpíada foi nesta modalidade, na Antuérpia, em 1920. E foi uma medalha de ouro do atleta Guilherme Paraense. Mas, naquela época, não competiam nem mulheres e nem atletas paralímpicos. Hoje, o país mantém a tradição, tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas, em que o Brasil ganhou três vagas diretas. Isso é, sem passar pelas cotas de país sede. E olha só que orgulho, uma dessas vagas é de uma mulher, a Débora Campos. Débora, qual é a tua história com o tiro? Ainda na adolescência, logo após o acidente, eu tive a minha primeira experiência com o tiro com uma arma que meu pai pegou emprestada de um amigo. Aí veio a paixão. Em 2009, eu tive a oportunidade de participar de um campeonato brasileiro e fui campeã já na primeira competição. Como que foi a tua classificação para as Olimpíadas? Em 2014, tivemos um campeonato mundial na Alemanha e eu consegui ficar entre as duas melhores mulheres na pistola de 25 metros e aí conquistando a vaga para o Brasil. Qual que é a tua expectativa para os Jogos Olímpicos deste ano? Bem, com o pé no chão, pretendo estar entre as primeiras dez mulheres na pistola de ar, já seria uma maravilha. Estou me preparando para isso e com torcida, esperança, vamos lá. Obrigada, Débora. A gente está na torcida. As Paralimpíadas acontecem de 7 a 18 de setembro. De Brasília, Paola de Hort. Estas foram as informações do governo federal nesta tarde. Outras notícias você acompanha logo mais às sete e meia da noite no NBR Notícias ou pelas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Tchau.